Esse bicho que dá uma afliçãozinha só de ver a foto É um dos bichos mais favorecidos pelo crescimento das cidades e pelo crescimento dos seres humanos Hoje a gente vai falar de como determinadas espécies de baratas dominaram o mundo E por que isso é culpa sua que está assistindo essa live Eu sou Emílio Garcia, você está no Globalologia e hoje a gente vai discutir como baratas dominaram o mundo Antes da gente falar dessa história especificamente, a gente precisa entender e contextualizar esse grupo de animais Quando eu dava aula presencialmente, os meus alunos sempre me perguntavam Eu sempre perguntava para os alunos, qual animal vocês eliminariam se vocês pudessem? E aí muita gente discutia e falava pernilogo, falava isso, falava aquilo Mas invariavelmente a gente terminava em barata A primeira coisa que a gente falava era, os alunos falavam era A gente tem que eliminar as baratas porque baratas, baratas não servem para nada Certo? E aí a primeira coisa que eu falava para os meus alunos quando eles falavam que baratas não serviam para nada É para que eles serviam? Então se a gente for dar um utilitarismo para a natureza, para que baratas servem? Certo? E aí a gente entrava na discussão ecológica importante do Ah, baratas servem para isso, servem para aquilo, não servem para nada Se tem que servir para alguma coisa e assim por diante Então a primeira coisa que vocês precisam entender, vocês que estão assistindo esse vídeo É que quando a gente está falando de barata, a gente está falando de um grupo extremamente diverso Então só para vocês terem uma ideia Existem descritas hoje mais ou menos 4.300 espécies de baratas Então é um grupo que acontece no globo todo Sendo mais frequente em regiões mais quentes Mas acontece no globo todo E você vai ter os mais diferentes tipos de baratas E essas baratas são muito importantes quando a gente fala dos ciclos que a gente vê na natureza Por que elas são importantes? Porque elas são responsáveis, elas são decompositores e detritívoros principalmente Comem restos de plantas, restos de animais, comem fezes E ciclam esses nutrientes, fazem parte da ciclagem desses nutrientes Então das 4.300 espécies de baratas Basicamente 4.296 são espécies que acontecem na natureza Naqueles ambientes que a gente chama de natureza Que você vai ter floresta, que você vai ter mata E esses bichos são fundamentais para a ciclagem de nutrientes E tem um papel ecológico muito importante Então não estou falando só de barata servindo de alimentos para outros bichos que servem Mas estou falando do seu papel direto na ciclagem de nutrientes Mas, porém, contudo, todavia Aliás, existem 4 espécies de baratas que são muito importantes Principalmente quando a gente está falando de vida urbana Da vida que a gente desenvolveu nas cidades Essas 4 baratas são A periplaneta americana Que é a barata americana A blatela germânica A blata orientalis E a supela longe palpa Então esses 4 bichos São os bichos que a gente encontra em casa Principalmente os dois primeiros Então as baratas mais comuns do mundo São a periplaneta americana Que é uma barata que foi descrita na América do Norte E a blatela germânica Que, como o nome diz, foi descrita na Alemanha E por que esses bichos são importantes? Esses bichos são importantes porque os pesquisadores discutem Que eles podem causar doenças Então as baratas, elas principalmente estão ligadas a dois conjuntos De problemas de saúde que as pessoas podem ter O primeiro problema de saúde que as pessoas podem ter ligados a barata São problemas respiratórios Então o pozinho das baratas A casquinha da barata Aquilo que vai se misturar Na poeira Da casa das pessoas É comprovadamente algo Que desperta, que afeta O nosso sistema imunológico Causando uma reação alérgica Que principalmente em pessoas que tem asma Pode ser um problema muito sério Então muitos casos de asma São ativados pelo pozinho das baratas A segunda coisa que os pesquisadores discutem É uma coisa que acontece com certos grupos de formigas também É que as baratas são transportadoras de patógenos Então elas vão se sujar com bactérias Que podem ser perigosas E a hora que elas passam em superfícies A hora que elas passam no nosso alimento Esse alimento vai ser contaminado por esses micro-organismos E ao ser contaminados pelos micro-organismos Se a gente não tomar cuidado A gente vai ficar doente por isso Então quando você tem uma infestação de baratas As baratas vão passar pelas superfícies Ou passar pelos alimentos E vão contaminar esses alimentos Você pode, por exemplo, ter uma infecção alimentar Que foi indiretamente causada por uma barata Uma infecção indireta E não direta, tá bom? Maravilha! O que a gente sabe sobre as baratas? A gente sabe que esses quatro grupos de baratas Mas principalmente a periplaneta e a blatela A periplaneta americana e a blatela São baratas que se desenvolvem muito bem em cidades E por que elas se desenvolvem muito bem em cidades? Porque esses bichos precisam de duas coisas Eles vivem muito bem em duas condições Em primeiro lugar Em locais com alta taxa de umidade E em segundo lugar Em locais que tem bastante alimento Por isso que a gente encontra baratas com mais frequência Ou na cozinha ou no banheiro Porque são locais que vão ter essa junção de duas coisas Vão ter a junção de umidade E vão ter a junção de alimento Para esses bichos comerem E aí elas comem de tudo Vai comer resto de pele Vai comer gordura Vai comer papel Vai comer o que tiver Esses bichos vão comer Preferindo determinados tipos de alimento Mas o que tiver Eles vão preferir E por que a gente está discutindo Como que as baratas dominaram o mundo? Porque acabou de sair um artigo No dia 20 de maio de 2024 Numa das maiores revistas científicas do mundo Chamada de PNAS Em que eles fizeram um trabalho específico Com a blatela germânica A barata alemã Para tentar entender Qual que é o caminho que esse bicho fez Para dominar o mundo Então se tem barata no mundo inteiro Qual que é o caminho que esse bicho fez Para dominar o mundo Então se vocês olharem o artigo Ele está aqui na tela agora E eles estão resolvendo Eles estão resolvendo um problema de 250 anos Que é contar a história De como essa barata se espalhou pelo mundo Então o que eles fizeram? Como foi feito esse trabalho? Eles contataram laboratórios no mundo todo Então eles fazem esse trabalho em 17 países Em todos os continentes E eles pedem amostras de baratas Então quem coletou Blatela germânica Enviou esses bichos para ele Para esses pesquisadores Então eles receberam baratas do mundo todo E aí eles fizeram análise genética Dessas baratas E eles foram determinando A proximidade genética entre esses bichos Então quanto mais distante geneticamente For esse bicho Quanto mais variação eu tiver nesse bicho Essa é a lógica Mais distante ela chegou Ou antes ela chegou Então você consegue traçar Então se eu pego uma barata em Campinas Ou uma barata em São Paulo Elas vão ser geneticamente parecidas Isso quer dizer que elas chegaram Mais ou menos na mesma época aqui Se eu pego a barata nos Estados Unidos Ela vai ser um pouquinho diferente E quanto mais distante geneticamente ela for Mais distante essa distância de tempo Que a gente vai ter entre esses bichos Então eles fizeram meu DNA da barata Como o Guilherme disse muito bem E a hora que eles fazem essa comparação Eles descobrem o seguinte Em primeiro lugar Eles descobrem que a blatela germânica Ela tem um parente muito próximo Que também é do gênero blatela Na Ásia Então que muito provavelmente Essa barata Ela não tem origem na Alemanha Ela só foi descrita na Alemanha Muito provavelmente Ela é uma barata de origem asiática Que migrou para a Alemanha Quando você começa a ter Grandes movimentações de pessoas Entre os lugares Então eles colocam duas coisas O primeiro é Você começa a ter Um aquecimento um pouquinho da Europa E principalmente o desenvolvimento De tecnologias de aquecimento das casas O que faz com que a casa fique mais quentinha E a barata sobreviva melhor E você tem mais fluxo de pessoas Chegando nos lugares Então o que os pesquisadores discutem É que as baratas chegam Essas baratas específicas Porque tinha outras espécies de barata Mas essas baratas específicas Chegaram na Europa Por volta de 250 anos atrás E aí Dentre outras coisas maravilhosas Que os europeus espalharam pelo mundo O que os europeus fazem É espalhar as baratas pelo mundo todo Então você consegue traçar O tráfego de navios E o movimento dos navios Nessa época Há 250 anos Para espalhar a blatela germânica Pelo mundo todo Então as baratas elas vão se espalhando À medida que você tem Essa diminuição do mundo Esse encolhimento do mundo Em que o transporte entre os lugares Vai ficando mais rápido Ou seja Dá tempo da barata chegar do outro lado E sobreviver E você tem o crescimento das cidades E esse espalhamento pelo mundo todo Se você junta isso Ao desenvolvimento urbano Às pessoas migrando para a cidade Principalmente ao nosso estilo de vida mudando Você cria o ambiente ideal Para o desenvolvimento desses animais urbanos Desses animais ligados Ao desenvolvimento das cidades Então por exemplo Se você mora num prédio A probabilidade de uma infestação de baratas É escalas de vezes maior Do que se você mora numa casa Simplesmente porque tem mais pessoas Mais umidade Mais comida Para esses bichos se desenvolverem Então na hora que a gente cria uma cidade vertical Como São Paulo A infestação por esse tipo de barata Seja A barata alemã Ou a barata americana Seja a periplaneta americana Ou seja A platela germânica Que são as mais comuns Elas se favorecem Nesse ambiente Tem outros animais Que se favorecem Também por exemplo O pombo das cidades Que é um pombo que não é brasileiro Também se favorece pela cidade Os ratinhos Os ratos ratos Também se desenvolvem Melhor nas cidades E assim por diante Então O que fez com que as baratas Dominassem o mundo Foi essa capacidade Foi a gente A nossa movimentação E O nosso estilo de vida Permite que as baratas Essas baratas Se espalhem pelo mundo todo Uma outra coisa Que os pesquisadores dizem Como elas se reproduzem Muito rápido Vocês tem muita A gente tem muitas gerações Esses bichos Eles vão ficando resistentes A nossa forma De tentar impedir Que elas se desenvolvam muito Então por exemplo Tem Tem espécimes de platela Ou de periplaneta Que são resistentes A mais de 40 substâncias Que matam insetos Então os bichos Ainda são super resistentes E conseguem sobreviver A tudo que a gente faça Ou que a gente tem Tente fazer Para matar as baratas Então se você joga o veneno Ela fica felizona lá Então mais de 40 substâncias As baratas já são resistentes Como que a gente faz Para combater isso? Como que a gente Combate barata? Saneamento básico Limpeza das casas Cuidado com a comida Isso ajuda a gente A ter menos baratas Mas é meio que uma coisa Que vai Sobreviver à cidade Enquanto cidades existirem Enquanto sistemas de esgoto existirem É muito provável Que a gente Tenha Essas baratas ainda Na nossa vida Tá bom? Era isso que eu tinha Para falar no vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Deixe o seu comentário Aqui embaixo Não esquece de deixar o seu like E principalmente Se você gosta Do nosso conteúdo Entra lá no Catarse Do blá blá Catarse.me Barra blá blá Jude Com E no final Se você gosta Do que a gente faz Nos apoie lá É o apoio de vocês É o 5 reais Que vocês mandam Para a gente Que fazem a diferença Na nossa produção Do conteúdo Certo? Até a próxima Tchau A desgraça da colonização Mostra como as baratas Se adaptaram Inclusive para a chinelada Então dependendo Do jeito que você pegar Ela achata o corpo E as baratas Não morrem nem com a chinelada Um outro problema Que a galera está comentando E esse problema É bem sério Inclusive em alguns lugares É que Como barata serve De alimento para escorpião Quando você tem muita barata Se tiver escorpião Existe uma tendência A aumentar As duas populações O Márcio lembrou bem A barata d'água Não é nem uma barata Biologicamente falando Ela é mais uma maria fedida Então é outro grupo O Muriel falou Que as baratas Do Canadá São bem menores E de boas Muito provavelmente Por causa do clima Então você deve ter Outro tipo de barata Inclusive Então não deixa Comida aberta Na sua casa Não deixa as coisas Juntando aí Porque daí se junta barata O problema de matar Inseto ou rato É que se não mudar As condições para ter Eles voltam É isso Luiz A gente tem que matar Os bichos Barata pode transmitir Doença como eu disse Tem as questões alérgicas E tudo mais Mas se você não resolver O problema de saneamento Você não resolve O problema de verdade Rafael falou que Lá as baratas São menores Mas os mosquitos São gigantes Aqui também tem os lugares Tem os mosquitos Que puta Parece os pterodátilos Porque temos medo De barata voando Porque ela está voando Na sua direção Mas a gente tem medo O medo de barata É meio irracional É algo que foi colocado Na gente Barata meio que não faz nada